Sarna, região central de Tijucas, nas proximidades do terminal rodoviário, no fim da tarde desta segunda, exigiu uma dose extra de paciência. Isso por conta de um semáforo danificado. No horário de pico, o trânsito, que já é intenso no local, se tornou caótico. Uma comerciante das proximidades relatou que a sinaleira foi danificada após a passagem de um caminhão que a derrubou. Na sexta-feira, um acidente foi registrado neste cruzamento.